Você é forte e corajoso Você consegue sim, não tente explicar Ninguém vai entender O que seu coração escreve eu consigo ler Fica calmo e tranquilo, vou ouvir você Você consegue sim, não procure em você o que só tem em mim Você é forte e corajoso, ainda não é o fim Tantas vezes demonstrei que estou sempre aqui Você consegue sim, não tente explicar Ninguém vai entender O que seu coração escreve eu consigo ler Fica calmo e tranquilo, vou ouvir você Você consegue sim, consegue sim Consegue sim Meu combustível Cante 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 Tudo complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tu exausto e com medo Tem dias que o peito aperta E tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso só encontro em ti É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Mas eu não desisto de você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te falar Se apoia em meus ombros não solta Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros não solta Nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros não solta Você vai lutar Você vai lutar Aleluia! Glória a Deus!